Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer não estar aqui para mais um vídeo com vocês. Hoje eu vou falar de uma coisa que eu estava navegando no Aliexpress procurando uma bolsa para eu transportá-lo dentro e acabei achando outra coisa e vou falar aqui para vocês o que eu achei lá e que valeu a pena ter comprado. Pessoal, estava navegando lá no Aliexpress para comprar uma bolsa para eu transportá-lo dentro, transportar meu chumbinho, transportar minhas ferramentas pequenas e eu me deparei com isso daqui. Uma bolsa de ferramentas, isso mesmo, uma bolsa de ferramentas muito, muito legal. Essa bolsa tem 49 cm de comprimento, 30 cm aproximadamente de largura, que é uma bolsa bem larga e ela tem 5 compartimentos. Mas o que eu vou falar para vocês é o seguinte, todo mundo tem geralmente um alicate em casa, tem uma chave feno, uma chave fixe, mesmo que não seja mecânico, sempre vai ter uma ferramenta com um parafuso para apertar e coisa parecida. O que mais incomoda é você achar uma caixa, você coloca essas ferramentas e fica espalhando para lá, espalha para cá, espalha para lá. É a hora que você vai procurar essas ferramentas e tirar tudo fora. É incômodo, não é? Incômodo. Então se você é como eu, que gosta das suas coisas organizadas, entre aspas, quando eu falo organizada é quando você vai atrás daquela ferramenta ou atrás daquele produto, está lá no local certo que você vai procurar. E eu acabei encontrando essa bolsa aqui, estava procurando para a luneta, para a munição, eu acabei achando para a ferramenta e achei legal compartilhar com vocês. Então lá no AXpress tem essa bolsinha aqui, que é muito bacana. Ele vem com 5 compartimentos aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Olha só o que é legal nisso aqui. Cada bolsa aqui você pode colocar suas ferramentas separadas. Dessa de baixo eu coloquei aqui, que são as mais lores, que são as mais pesadas, que são as chaves de boca, que são as chaves estrela que a gente chama, né? E outra aqui, coloquei só alicate, outra coisa que eu coloquei. E aqui em cima eu coloquei as ferramentinhas que eu geralmente uso para caçadora, que são as chaves Allen, que são o meu caribete e algumas outras coisinhas. Eu coloco aqui para ficar fácil de utilização. Qual a vantagem dessa bolsa, pessoal, que é bacana mesmo? Coloquei tudo o que eu pude aqui dentro. Claro que tem ferramentas que não entraram aqui. Então ferramentas acima de 25 centímetros ou 24 centímetros não vai entrar. Então não adianta tentar que acima disso não vai entrar aqui. Mas mesmo assim ficou show de bola. Você faz esse movimento aqui. Olha lá. Fecha aqui. Pronto. Você está com as suas ferramentas, todas as suas ferramentas na mão, para transportar aonde você quiser. E também se você quiser utilizar para guardar chumbinhos, ferramentas de carabina de impressão e outros acessórios, essa bolsa é bem bacana. Porque deixa separado. Elas ficam separadas em bolsas pequenas e você consegue achar rapidamente o que você precisa. E cabe muita, muita coisa. Eu peguei isso aqui só de ferramenta que deu 6 quilos. Então ela suporta. Tem um ajuste aqui que você consegue ajustar, deixando ela mais presinha ou mais solta. Ficou muito bacana. E tem um outro detalhe. Tem duas alças aqui, ó. Tem duas alças aqui. Essas duas alças você pode colocar no seu carro. Sabe aquele apoio de cabeça? Você tira o apoio de cabeça, coloca ali e fica assim. Né? Bem fácil de utilizar. Se você quiser colocar na parede, você pode colocar dois parafusos, colocar na parede e as suas ferramentas ou os seus chumbos ou o que você achar que deve guardar aqui separado bonitinho e fácil de transportar. Ou seja, você tá ali, tá pendurado na parede lá. Tá lá pendurado na parede. Paca, beleza. Você quer sair, passa o zíper, tudo e fecha e coloca no patamar do seu carro. Fica facinho de transportar. Vou acabar comprando mais outra. O que eu gostei tanto é essa que coube quase todas as minhas ferramentas. Foram poucas ferramentas manuais que ficavam fora. Mas, pra outras utilidades assim, pô, ficou show, show, show. Então eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, isso aqui é uma bolsa de ferramenta. Ela é feita em tecido Oxford. É bem resistente mesmo. O zíper também é legal. Então vale a pena ter sim uma bolsinha dessa. Na descrição do vídeo aqui, tá o link onde você acha essa bolsa. Tá? E é uma bolsa muito barata. Eu acho, não lembro agora de cabeça. Mas foi em torno de quarenta e seis reais que eu paguei. Se você for contratar uma costureira, fazer uma bolsa dessa, com certeza ela vai te cobrar bem mais caro, tá? A não ser que sua mulher, sua avó, ou sua mãe seja de costureira e queira fazer pra você. Mas eu gostei demais. Tá aqui todas as minhas ferramentas. Tá todas as minhas ferramentas aqui. Facinho de transportar. Só juntar e colocar ali. E elas ficaram separadas, tá? Espero que tenham gostado dessa dica. Muito obrigado por ter ficado até o final. E até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.